Fala família, tudo bom? Mais um vídeo de veredito Dessa vez de uma das motos icônicas Do início dos anos 2000 Uma das minhas favoritas Junto com sua irmã Naked, peladinha Que é a Tornado A XR250, a Honda XR250 Tornado Moto que fez a cabeça de muita gente aí nos anos 2000 E até hoje faz Então eu vou primeiro contar a história Essa moto, ela foi lançada em 2001 E foi, continua em produção até 2008 Dando lugar para a XRE Que foi lançada, a XRE300 Que foi lançada aí em 2009 Se não me engano, 2008, 2009 E a XR250, assim como a sua irmã A Twister 250, a CBX 250 Foi uma motocicleta que marcou a época Uma motocicleta extremamente robusta Extremamente durável Econômica E que causou um impacto muito positivo Na época Porque as motos On off-road Da época Elas não tinham Um painel como o da Tornado E aí eu vou falar do painel Que é o Charme Como vocês estão vendo aí É um painel belíssimo Na época Realmente, galera Esse painel chamou muita atenção Ele fez a cabeça de muita gente Assim como eu Galera, esse painel Era muito revolucionário para a época Inclusive para uma motocicleta De 250 cilindradas Era um painel muito diferente Não existia isso na época Era muito legal E eu lembro muito bem Quando a Tornado foi lançada Causou um alvoroço E a moto realmente Ela fez parte dos meus De um dos meus desejos De ter uma moto dessa Mesmo eu com uma Twister Eu queria ter uma Tornado Pelo fato de ser uma moto mais alta Para mim era mais confortável Ter uma moto mais alta A minha primeira moto Foi uma XLR 125 Uma das minhas primeiras motos E eu queria ter uma Tornado Eu queria ter uma Tornado Era muito show de bola E vamos lá Vamos falar de ficha técnica Vou tentar fazer o mais simples possível Tá 23 cavalos 23,3 né Vírgula alguma coisa A 7500 RPM Torque de 40 42 é ótimo Torque de 2,42 Kilograma força a metro A 6000 RPM Galera Muito bom Moto carburada Peso de 134 quilos Peso seco Tanque de 11 litros e meio E aí quando você coloca Todos os fluidos Ela vai para Vai em torno de 145 Pouco mais de 145 quilos Muito bom para uma motocicleta Dessa proposta On off-road A motocicleta não era muito confortável Tá Ela era ok Até porque a proposta dela Ela foi uma motocicleta muito usada Para a galera que queria fazer off-road A galera tirava muito da carenagem Tirava várias coisas dela E usava Colocava pneu O que a gente chama de pneu birrado Com os birros E metia na lama Mas muita gente também usou no meio urbano Uma motocicleta que fazia em torno de 25 km por litro Assim como a Twister O grande defeito dessa moto na minha opinião E aí por incrível que pareça Pelo que eu me lembro Tá Da época Ela não tinha aquele barulho horroroso Da corrente de comando Da Twister Não tinha aquele barulho terrível Pelo que eu me lembro Tá Mas me corrija se eu estiver enganado Mas o grande defeito da Tornado Acho que o pior de todos Era o farol Aquele farol ali não servia para absolutamente nada Ele não iluminava Ele não era eficiente Não prestava Eu acho que era o único E o banco Mas aí galera A proposta da moto Ela realmente não dá conforto Quem pensava em viajar com aquela moto ali Sofria Banco horrível Não era legal Então acho que são esses dois pontos aí Negativos da moto O banco E o farol Eu não vou falar aqui Pelo fato dela ser carburada Era um defeito Porque na época A maioria das motos Quando ela foi lançada A maioria das motos Eram carburadas Dessa categoria Eram carburadas Daí quando chegou A Lander 250 Do picolé de chuchu Mudou a história Veio uma moto Injetada E muito mais cara A Lander chegou Para bater de frente Com a Tornado Mas não conseguiu Não conseguiu E aí só para vocês entenderem Olha o projeto Como é antigo A Tornado Ela tinha 23 cavalos E a Lander Até hoje O mesmo projeto Aquele mesmo motor De 21 cavalos E ela infelizmente O picolé de chuchu Não conseguiu Bater as vendas Da Tornado Mesmo a Lander Sendo uma moto Superior No quesito Economia Era uma moto Muito mais econômica Pelo fato de ter Injeção eletrônica Peso é igual Tá pessoal Mesmo peso Peso seco Sendo que a Lander Ela tinha um tanque De 11 litros Tá Eu estou falando Da Lander Da época E era muito mais cara Lembro bem disso A Lander Era muito Mas muito mais cara Galera E não compensava Não compensava Então vendeu muito Tornado Agradou muito Ao público Era uma moto Muito versátil Você podia usar No meio urbano Você podia usar No off road Você podia usar Na zona rural Terrenos irregulares Era uma moto Excelente E foi uma moto Muito frutífera Assim para a Honda Foi muito legal Uma moto Que não A manutenção Adequada Para a época O valor Da manutenção Era adequado Não era uma moto De manutenção cara Não era uma moto Que quebrava Não quebrava fácil Não dava dor de cabeça Não tinha esse negócio De trincar De babar Nada disso Pode ser que tenha ocorrido Isso com algumas pessoas Mas esses foram sorteados Porque eu tive esse motor Esse motor nunca me deu dor de cabeça É um motor muito bom Inclusive a base desse motor Foi utilizada Nas motos Atuais Da Honda Eles não fizeram Um projeto do zero Então todas as motos Foram baseadas Nesse motor Por mais que tenha um ou outro Dizendo Ah é um projeto novo Não, não é Todos os motores 250 e 300 Da Honda Que são vendidos Aqui no Brasil Foram baseados Nesse motor 250 Da Tornado E da Twista Da XR 250 E da CBX 250 Twista Motor muito confiável Até hoje Aí vamos lá Vale a pena ter uma Tornado hoje Em pleno 2020 Praticamente Claro que vale Óbvio que vale Da mesma forma que eu fiz Esse vídeo aqui Que vocês assistiram Da CBX 250 E eu disse que sim Vale a pena É uma moto excelente É uma moto que Vale a pena A manutenção é em conta Hoje É muito mais barato Hoje você tem uma CBX Twista Claro que ela não vai Trazer a economia Que você espera De uma moto atualizada Hoje Uma 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 CB Twista Atual Né 2020 Faz mais de 30 km por litro Muito mais Enquanto A CBX 250 Dificilmente Você vai conseguir Passar dos 27 Dificilmente Só se você For muito leve E você fizer Uma tocada Bem too chico Mas Essa é a desvantagem É uma moto carburada Né E aí A Tornado Vale a pena sim Manutenção Hoje é muito barata Você manter Uma Tornado Hoje Sai muito mais em conta Dá pra você Trabalhar Com Moto Frete Você acha Mecânico de confiança De forma alguma Faça a compra Sem antes levar Pro mecânico avaliar Porque Hoje você encontra Uma moto dessa É uma moto de 15 anos São motos muito antigas E você não sabe Se o cara Deu a manutenção Preventiva Se o cara Fez a manutenção Corretiva Só Só fazia A manutenção Corretiva Né Se havia Um cuidado Com a moto Mesmo Hoje As peças Sendo muito Baratas Hoje Pra você fazer Um motor Desse Não é caro Você compra Pistão Você compra Camisa Você compra Tudo Mas Você tem que Prestar atenção Se vale a pena Comprar essa moto Aí Porque são motos Mais antigas Agora eu sei Que tem muita gente Aí que tem Tornado Desde zero Quilômetro E que não Troca essa moto Por nada Assim como Eu falei Lá no vídeo Da CBX 250 Eu falo Aqui também Tem gente Que não troca Continua Principalmente A galera Da zona rural O pessoal Da zona rural Sabe do que Eu tô falando Sabe da qualidade De uma tornado É uma moto Que galera Sobe parede Não quebra Quem mora No interior Sabe do que Eu tô falando É uma moto Extremamente robusta Eu já tive Uma experiência Infelizmente Aqui na época Do canal Eu nunca tive O prazer De rodar Numa tornado E aí Se algum Inscrito Meu daqui De Salvador Tiver Uma tornado E quiser Ceder Pra eu Fazer O teste Ride Por favor Entre em Contato Comigo No falecom Arroba Chico Sepulveda .com.br Ou entre em Contato Comigo Pelo WhatsApp 7199190 2805 É o meu WhatsApp É o único Que eu tenho O único Telefone Que eu tenho Também Mas manda WhatsApp Não adianta Ligar Porque eu não Vou poder Atender Tá pessoal Porque eu Adoro Trabalho E eu tenho Interesse Se você tem Um Atornado Fala Comigo Pra gente Fazer Uma matéria Eu tive A experiência De pilotar Um Atornado Na época Do Julinho Vocês não Lembram Do Julinho 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 Tá aqui No vídeo Da Versus X300 Meu grande Amigo Irmão Julinho Que fez Aquele Review Completíssimo Maravilhoso Aquela aula De Kawasaki Versus X300 Então Foi a primeira Moto Do Julinho E ele Aprendeu A rodar Num Atornado Eu Ensinei Julinho A rodar De moto Num Atornado E Essa moto Era Maravilhosa Foi Uma excelente Escola Para o Julio E eu lembro Quando eu pegava Essa moto Para rodar Galera Eu me sentia Numa picape Era muito alta A moto Muito legal Autona mesmo Era muito legal Pilotar A Tornado Uma moto Que tinha um torque Legal Em baixas rotações Tanto que ela entrega Torque Muito rápido 6.000 RPM Já está entregando Todo o torque Todos os 2,42 Ou 43 Kg Força metro A moto Muito versátil Eu gostei Muito Da sensação De estar Mais alto Do que os carros Na época Eu lembro Bem disso E A mesma Sensação Eu comparei Eu lembro Na época Quando eu tive A DR800 Eu falava Para o Julinho Cara A sensação Que eu tinha Quando eu pilotei A DR800 Era de estar Num atornado De tão leve Que era A DR800 Então A Tornado Foi uma moto De muita Muita referência Para mim De moto Trail Mais até Do que uma Lander Eu já rodei Em Lander Mas a Tornado Realmente foi Uma moto Referência Para mim Vale muito A pena Ter hoje Uma Tornado Hoje você Acha uma Tornado Entre 5 e 7 mil Reais Bem cuidada Também Bem rodada Vale a pena Sim Dá para usar Na cidade Dá para trabalhar Dá para você Usar no dia a dia Tá E é muito acessível Hoje As peças São baratas Então eu recomendo É uma moto Guerreira Uma moto robusta Não quebra Tá O único defeito Que eu acho bizarro Não tem jeito Galera É o farol Aquele bloco ótico Ele não é eficiente Você pode colocar A lâmpada que for Não presta O bloco ótico Ele não foi construído Ele não foi bem construído Então ele não vai ter eficiência Então se você pensa em viajar Pegar rodovia Com a Tornado Pense bem Não é legal Aquele farol ali Não ajuda O banco é duro Mas é normal De toda a moto Trail Assim como a Lander Também Mas é uma moto Que é pau Para toda a obra Tá certo? Deixe a sua opinião Deixe a sua memória Se você teve Tornado O que você acha? Na época que você tinha Era legal Você já sonhou em ter Uma Tornado Eu recomendo Uma moto maravilhosa Já sonhei em ter uma Tornado Se eu tivesse hoje Uma oportunidade De ter uma Tornado Achar uma boa Num valor bom Eu compraria E você? Deixe aqui teu comentário Não esquece De me seguir lá no Instagram Galera Eu estou tentando Fazer a divulgação Do meu Instagram Para que cada vez mais pessoas Me sigam lá no Instagram Então me segue lá Arroba Chico Sepulveda Vai lá no Instagram agora E coloca Arroba Chico Sepulveda Eu posto muitas promoções Dos meus patrocinadores É muito bom Você que quer ficar ligado Nas promoções Tanto da BNP Da KM Da Guimarães Da Mega Motos Da RL Motos Então vejam Acompanhem lá no Instagram Acessem também O site de rifas www.chicosepulveda.com.br Participe das rifas Deixe seu joinha Deixe aí Também O seu sino Ativado Esse maldito sino Um beijo para vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau